Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, cela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Oh lua bonita no céu, molhe o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pode ir fundo, isso é que é viver. Música Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo. Música 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 Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Música Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Música Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, cela o nosso amor. Música Música Música